Quando vejo teus cabelos de chuva molhados Te desejo e a chuva bater nos telhados Parece que canta canções pra você Quando vejo você linda chegar-me sorrindo Assustada como um passarinho É o que basta pra ver que te amo Então mesmo de longe te chamo, te chamo E correndo abraço você E vejo dó, ré, mi, fazol Você cantando em minha mente Dó, ré, mi, fazol Dó, ré, mi, fazol Dó, ré, mi, fazol Dó, ré, mi, fazol Quando vejo que o sol vem beijar o seu rosto Te desejo, pois o sol a queimar o seu corpo Parece que está me roubando você Quando vejo que o mundo te faz tanta festa Que o vento cantando te abraça Eu não sou, mas me faço poeta E escrevo, querida, um verso que diga que dê em minha vida você E canto dó, ré, mi, fazol Você cantando em minha mente Dó, ré, mi, fazol Dó, ré, mi, fazol Dó, ré, mi, fazol Dó, ré, mi, fazol Dó, ré, mi, fazol